Não é principalmente pela postura, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tava acompanhando nas redes sociais, acompanhando alguns recortes, algumas coisas relacionadas ao Nizam, machinho escroto, hein? Ele tem ali um perfil que não agrada muito, já até vou explicar pra vocês. O Nizam, ele tava afim ali da Luane, 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 Laane, ainda tô guardando os nomes. Alane, Alane. Sabe o que ele declarou? Ele declarou assim, eu tenho 32 anos, ela tem 24 e ela já veio me dizer que a mãe dela falou, olha, não vai deitar com ninguém na cama, fica só no beijinho. Ah, sai fora, você acha que eu vou querer só dar um beijinho? Ô cara, que baita macho escroto você, né? Não é nem uma questão de idade de ela ter 24 anos e você 32, nem é essa a questão. A questão é sobre postura, sobre valores. Muita gente que entra em reality show não quer deitar na cama, ir pra debaixo do edredom, fazer sexo porque não se sente confortável em expor a intimidade ou em ter toda essa história divulgada em todos os quatro cantos. É muito sobre isso também. E você, Nizam, deveria respeitar. Se você tá afim de uma garota lá dentro, quer conhecer melhor, não é porque ela tem 24 anos ou o papo que ela teve com a mãe dela, que aliás, acho que é um papo super saudável. É sobre a atitude e a postura dela de, de repente, falar, pô, posso até te conhecer, cara, posso até te dar uns beijinhos, mas não me sinto à vontade de ir pra cama com você dentro de um reality. Qual é o problema? É super natural que a pessoa não se sinta à vontade, não só porque é mulher. Um homem também pode não se sentir confortável de, sei lá, ir pra debaixo do edredom ou fazer sexo, transar dentro de um reality. Não tem problema nenhum. Isso não é ser bobinho ou bobinha. Isso diz sobre a pessoa. Ela não se sente à vontade, não se sente confortável, acha que é muita exposição. Qual é o problema? Eu tenho 32 anos. Tá lá, pode correr. É que a gente, por ser Big Brother, ninguém pode ficar no YouTube reproduzindo. Mas assim, eu tenho 32 anos, vou querer só dar uns beijinhos. Cara, você tá no reality errado. Vai pro de férias com o ex, que cada mulher sua ex que sair do mar, você transa com ela. Aliás, você não só transa com ela, como com a ex dos outros também. Porque no de férias com o ex, todo mundo transa com todo mundo. Entendeu? Se sair um tubarão do mar, vai ter gente transando com o tubarão. A verdade é essa. Se a questão ali é um jogo, faz parte um romance, faz parte dar uns beijinhos, faz parte transar. Tem vários, vários casais que já foram pra debaixo do edredom no Big Brother. Agora, se você tava interessado nela e ela fala pra você, olha, eu não vou passar disso, não quero mais intimidade, porque tô num reality, você já... Então você é um bobo, um trouxa, um escrotão. Então você nem afim direito tá, você tá afim só de ir pra debaixo do edredom? Foi pro reality errado, Nizã. Foi pro reality errado. Esse tipo de postura, e nem é só porque eu... Ah, eu sou mulher. Não é isso. Eu não levanto bandeiras de pai feminista, macho. Não. É a bandeira do correto, é a bandeira dos princípios, do respeito, dos valores. Essa bandeira eu vou levantar sempre, essas bandeiras. Não, a mulher tá defendendo mulher. Se fosse o contrário, se fosse uma mulher dizendo, pô, eu queria ficar com aquele cara, só que ele me disse que ele não vai pra debaixo do edredom, não vai deitar com ninguém na cama no reality, porque ele não se sente confortável. Tô fora. Se fosse uma mulher falando isso de um cara, eu ia achar essa mulher ridícula também. Porque aí é uma questão... Gente, não é uma questão de idade, de maturidade, é uma questão de você se sentir ou não. Há vontade de expor tanta intimidade dentro de um reality. Eu nunca fui pra reality show. Eu acho que do jeito que eu sou, conhecer alguém, dar uns beijinhos, mas eu também, eu na minha cabeça, nunca fui, mas eu pensaria, eu também não me sentiria confortável de ter uma intimidade maior dentro de um reality. Sabe? Um beijinho, um carinho, conhecer alguém, eu acho que ninguém tá imune a isso, até a se apaixonar. Mas ir além disso, a pessoa realmente tem que se sentir à vontade. Ah, Nizã, que coisa feia. Sabe? Ainda falando, é, menina, vou querer só beijinho. Então, meu filho, arruma uma que queira, a mesma coisa que você e tá tudo certo. Não faça disso uma crítica contra a Luane, porque ela não tem essa postura e não é ela que tá errado. Não existe certo ou errado. Existe uma palavra no meio de tudo isso que chama-se respeito. A partir do momento que a gente tem o respeito na nossa, né, dentro da nossa postura, dos nossos valores, não tem problema que outra pessoa fale, olha, eu já não vou fazer isso. Ok. Eu posso até não querer mais, mas não faça disso como se fosse algo ridículo. Ah, eu vou querer, então. Eu tenho 32 anos. E daí, bobão? E daí? Você poderia ter 100 anos. 100 anos. E mesmo assim, simplesmente dizer o respeito. Pra ela ir pra debaixo do edredom, deitar na cama, é além. Ela não se sente confortável. Ok. Isso não é ridículo. A postura dela não é infantil, ô bobona. Bobão é você que não respeita. É o que eu acho. Gente, esse cara pensa que mulher é lixo e sem noção. Né, Isaura? E lixo é ele. É um lixão, um bobão. De falar um negócio desse, de pensar um negócio desse. Ah, fala sério. Que besta. Eu também, Maurício. Eu tava analisando, né? Aliás, é isso. É um começo de jogo. A gente vai analisar muita coisa de todo mundo. Vai gostar, vai desgostar. Vai ficar na dúvida, não vai entender. E é natural. Por isso que eu falo, não tenho nenhum favorito. Não tem ninguém pra mim que esteja despontando. Eu tenho os que eu já não vou gostando, que já tá ótimo. Se a gente, num grupo de 26, já consegue dar uma listadinha naqueles que não agradam muito, já tá ótimo. E os outros que vão agradando, ou vão agradar mais, ou vão disparar na nossa frente, e falar, ai, esse eu gosto. Ao longo dos dias, isso vai ser muito natural. Agora, aqueles que eu já não vou gostando, ó, já não tô gostando. Pode virar o jogo? Sempre pode, mas depende. Por exemplo, a tia da merenda, acho chato pra caramba. Já acho que vai vazar, dificilmente vai mudar a minha ideia. O Nisan, eu vejo um comportamento desse, acho patético, acho ridículo. Acho desnecessário, acho escroto, acho tudo. Mas eu também pensava que ele era gente boa, mas ó, quando eu leio um negócio desse, falo, sai fora, cara trouxa. Tem gente, tem gente trouxa igualzinha aqui fora.